A CIDADE NO BRASIL Um beijo molhado de luz, selo nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Oh lua bonita no céu, olha o nosso amor Todos eles que eu amo dizer, vem comigo Vai sem medo, de se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo, isso é que é que é que é Cola o seu rosto no meu, vem dançar Vem cá seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de me lembrar da canção Toda vez que o amor se sentem comigo Vem se medo, de se arrepender Você pode acreditar no que é lindo Oh de fundo, isso é que é bem Chuva de prata que cai sem vara Vazil e mata de tanta esfera Um beijo molhado de luz, selo nosso amor Vem se esquece de me lembrar da canção Oh lua bonita no céu, olha o nosso amor Oh lua bonita no céu, olha o nosso amor Vem se esquece de me lembrar da canção